Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas! Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo! Pois é galera, eu chego aqui agora com aquela análise tática aprofundada e especial pré-jogo. O Botafogo tem que vencer o Goiás às 20h no estádio Nilton Santos e aqui nós vamos saber alguns caminhos para que isso aconteça. O que o glorioso pode fazer para conseguir os gols? Com que o fogão deve se preocupar para não ter a defesa vazada? Isso e muito mais aqui no canal Fabiano Bandeira. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Agora, se já é inscrito, traga novos inscritos, passamos da marca dos 12.100, já estamos rumando para os 13.000. A próxima meta, 15.000 e depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. E deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Também ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje já saiu o vídeo às 7h da manhã, agora está saindo este aqui com a análise tática. E às 17h30 teremos a live pré-jogo. A partida começa às 20h no estádio Nilton Santos. Depois da vinheta eu volto com a análise tática pré-jogo. Pois é, galera. Repetindo, o Botafogo enfrenta o Goiás hoje às 20h no estádio Nilton Santos e só a vitória interessa. O Botafogo está na 15ª colocação. Se vencer por qualquer placar com menos de 5 gols de diferença, já pula para a 11ª posição. E se vencer por 5 gols ou mais, o Botafogo vai ocupar a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Então a vitória é importante de qualquer jeito porque o Botafogo não vai jogar no final de semana. O jogo com o São Paulo foi adiado. Assim o Fogão vai ter uma semana para treinar e se preparar para o jogo da terça-feira da semana que vem. Contra o Cuiabá pela Copa do Brasil no estádio Nilton Santos às 21h30. Então a vitória é importante por conta da questão psicológica do time, do elenco, do grupo, do clube e da torcida também. A gente merece uma semana de paz com relação ao Botafogo. E tendo aí uma semana sem jogo, se potencializa a possibilidade do Botafogo ir ao mercado e contratar algum jogador. Ou pelo menos aí os dois que eu citei como o número ideal para a diretoria no vídeo de mais cedo. Dito tudo isto, vamos falar sobre o jogo. O Botafogo enfrenta uma equipe que está na zona de rebaixamento. É o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Goiás. E que tem motivos para estar lá. A defesa da equipe goiana é muito frágil. É uma peneira. E tem um lugarzinho ali que o Botafogo deve explorar. Porque embora o Goiás tome muitos gols e gols de todas as formas, tem um lugar no qual a equipe goiana consegue ser pior. E é o lado direito da defesa. O lado, coincidentemente ou não, do lateral Edilson. Aquele que passou aqui no Botafogo e também esteve recentemente no Cruzeiro. Foi até muito feliz lá na Raposa. Foi campeão várias vezes. Mas agora no Goiás, não só ele, como todo sistema defensivo, principalmente pelo lado direito, vem falhando bastante. Então, embora o Goiás não tenha tomado o gol do Bahia por ali, foi um a um. O Goiás tomou um gol de bola invertida com o chute pelo lado esquerdo ali da defesa goiana. Eu vou falar sobre essa bola invertida também daqui a pouco. Mas as principais jogadas do Bahia contra o Goiás foram oriundas ali nas costas do zagueiro, que joga pelo lado direito. Então, eles têm um problema também no funil entre o zagueiro e o Edilson. E um problema, claro, também entre o Edilson ali e a linha lateral, onde as equipes fazem os cruzamentos. O Bahia tentou por três oportunidades uma jogada no funil. E conseguiu finalizar, mas não fazer o gol. E aqui vai um adendo, vai um detalhe. Nessas jogadas perigosas do Bahia, o Elias, que é um volante, faz às vezes ali o tal do boxe-to-boxe, finalizou dentro da área. Ele infiltrou ali e levou problemas à defesa do Goiás. Então, o que o Botafogo pode fazer? Aproveitar essas jogadinhas ali pelo lado esquerdo ofensivo e colocar o Caio Alexandre como homem surpresa. Ele que vem fazendo muitos gols, vem finalizando, fez gol contra o Fluminense, contra o Palmeiras e contra o Sport. Contra o Grêmio não fez, mas com um minuto de jogo já estava ali finalizando com a perna esquerda na entrada da área. Então, ele pode também aproveitar essas brechas defensivas do Goiás, esperar uma jogada oriunda do lado esquerdo do ataque do Botafogo, entrar como homem surpresa e receber, de repente, um passe para trás e tentar finalizar e fazer o gol para o Alvinegro. É uma das possibilidades. Contra o Atlético Mineiro, o Goiás tomou três gols oriundos de jogadas pelo lado esquerdo ofensivo do Galo, ou seja, o lado direito defensivo do Goiás. Um, claro, foi de pênalti, mas a jogada ali do pênalti foi no funil também. Um foi pelo lado esquerdo, jogada clara ali. E o terceiro, com até roubada de bola do Keno, uma arrancada, ele deu o passe para o Marrone, que chutou, a bola sobrou. E o Marrone, novamente, fez ali a finalização e saiu o gol. Contra o Flamengo, o Goiás também tomou os dois gols do Pedro, com jogadas oriundas do lado esquerdo. O primeiro, no cruzamento normal, por baixo, o Pedro entrou centralizando, ele finalizou e empatou. E já no final do jogo, houve um cruzamento pelo lado esquerdo também, a defesa do Goiás cortou, o William Aron chutou, a bola sobrou para o Pedro, ele foi e fez o gol da vitória do rival do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E contra o Fluminense, no 4x2, Fluminense lá em Goiás, o Tricolor das Laranjeiras, também rival do Botafogo, aproveitou ali três oportunidades. Um, cruzamento normal também, do lado esquerdo, gol. O outro, uma bola parada, cruzamento do Danilo Barcelos e gol também do Fluminense. E o terceiro gol, aí é que está um detalhe, quando o jogo estava 2x2, o Nenê conduziu uma bola pelo meio, mas a defesa do Goiás estava absolutamente desorganizada e o lado esquerdo estava todo aberto. Isso prejudicou o goleiro, porque se o Nenê fizesse menção de dar a bola no lado direito da defesa do Goiás, lado esquerdo do ataque tricolor, prejudicaria todo o sistema do Goiás na defesa. Aí eles ficaram meio preocupados com isso, o goleiro não sabia o que fazer, o Nenê finalizou rapidamente e o Fluminense fez o terceiro gol ali, desempatando a partida. Então, eles têm problema por esse lado. Repito, o Goiás tem problema por todos os lados da defesa. Cruzamento, chute de meia distância, cruzamento pelo lado direito também, ou o lado esquerdo da defesa do Goiás, mas o lado direito da defesa do Goiás, no funil entre o zagueiro e o lateral, e entre o lateral e a linha lateral, há um problema claríssimo e o Botafogo tem que explorar esta situação. Eu disse que falaria também da bola invertida, é porque o Goiás toma alguns gols também, ou algumas jogadas perigosas, quando o adversário inverte o lado. Por exemplo, vamos fazer aqui uma suposição. O Caio Alexandre está com a bola pelo lado direito, o Goiás traz muito a marcação para perto do portador da bola, o Caio Alexandre inverte, pega o Guilherme Santos, ou até o Vitor Luiz, lá do lado esquerdo, e o Botafogo pode construir por ali uma jogada de perigo. Assim, o Bahia fez o gol de empate já no final do jogo, na última partida. A bola estava do lado esquerdo, houve uma inversão para o lado direito, o atleta dominou, cortou e fez uma finalização, saiu o gol ali do tricolor baiano. Então o Botafogo pode tentar também pegar a defesa do Goiás desprevenida nas inversões de jogada, na bola longa. Ofensivamente, o Goiás ainda não tem um padrão, mas o Botafogo tem que ter cuidado com a bola aérea, já falei antes do jogo contra o Grêmio, porque a gente vem falhando de forma recorrente, não adiantou, o Botafogo tomou gol de cabeça assim mesmo, então é importante ter cuidado, e também com as finalizações de média distância, principalmente do Edilson, que ofensivamente vai bem, bate muito bem na bola, tem a bola parada também. O Fernandão vai substituir o Rafael Moura, provavelmente, Rafael Moura suspenso. O Fernandão, ex-atacante do Bahia, forte, bom cabeceador, vai estar ali perambulando pela área alvinegra, então temos que ter cuidado até com essa dobradinha. Cruzamento do Edilson, finalização de cabeça do Fernandão. Com isso, o Botafogo deve ter muito cuidado. O ataque do Goiás não é um ataque extremamente fraco individualmente, não. Tem o Shailon, ex-São Paulo, jogando muitas vezes ali por dentro. O Vinícius, que faz um campeonato interessante, pode jogar por um lado ou também por dentro. O Queco, o argentino, habilidoso, rápido, tem que ter cuidado com ele, porque ele leva problema à defesa adversária, tanto que o Túlio Guerreiro, o nosso atual gerente de futebol, ex-Goiás, tentou trazer recentemente o Queco para o Botafogo, não conseguiu. E o Fernandão, um jogador com presença diária, um jogador forte, que sempre leva perigo às defesas também. Então, é uma zona ofensiva ali interessante, mas que vai muito mais da individualidade do que de algum trabalho do Enderson Moreira. E falando do Enderson Moreira, o treinador que ainda não venceu pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, ele que substituiu o Thiago Largue, ele tenta montar um Goiás ali, muitas vezes no 4-2-3-1, com uma linha de 4 na defesa, dois volantes, um meia central, dois pontas, e um centro avante. Isso vem sendo muito utilizado no futebol brasileiro, e é a tática atualmente utilizada pelo Enderson Moreira lá no Goiás. Quero ver como vence o Botafogo, se vem no 4-3-3, como vinha fazendo o Bruno Lazzaroni antes do jogo contra o Grêmio, com uma linha de 4 formadinha ali, os três homens do meio se revezando, Foster, Caio Alexandre e Ronda, com um ponto à direita, um ponto à esquerda e um centro avante. Resta saber se Matheus Babi vai jogar aberto, espero que não, e o jogador que o Botafogo vai escalar, se não for o Matheus Babi na ponta à direita. Na segunda etapa, devemos ter aí boas opções, porque o Davi Araújo retorna, o Bruno Nazário também, o Heber Bessa terá condições de estrear, e talvez o próprio Matheus Babi no banco, vamos saber mais à frente. Para falarmos sobre isso, trocando aquela ideia maneira, fazendo aquela interação importante, vamos falar aqui, na live das 17 horas e 30 minutos, a live pré-jogo. Vou contar com o meu amigo Plínio Perrota. Um abraço para todos vocês, e saudações alvinegras. Valeu, fui! Fui!